Música Agora é setembro de 2010, nós da Morada da Floresta Estamos aqui na Adventure Sports Fair, fazendo a compostagem da feira Música O que acontece? O pessoal da Praça da Alimentação e dos restaurantes, das lanchonetes, separam os resíduos dentro da cozinha Vem esse saco cheio de alimento, vem para a triagem da coleta seletiva E aqui nós separamos, às vezes vai eventual plástico dentro, ou embalagem Separamos e tudo que é resíduo alimentício, estamos coletando nas caixas do sistema de compostagem que trouxemos para cá Trouxemos aí uma bateria de caixas suficientes para recolher uns 5 mil litros de resíduos orgânicos Esses resíduos vão ficar compostando lá na Morada da Floresta E em 3 meses, 2 meses, vão virar humus de minhoca e fertilizante líquido Música Fizemos uma pesquisa, nós tomamos conhecimento de outro evento no Brasil que fez a compostagem dos resíduos A Adventure Fair também está inovando, também que eles foram pioneiros em fazer a reciclagem Passar aí para todo mundo que a gente também faz esse serviço Além das compostagens para restaurante, empresa, hotel O que pode ser compostável dá um toque na gente, que a gente dá um jeito e transforma em adubo Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri